Aí, pega a referência, mas não compre o tema não, filha da puta É o T-Dark, porra Eu sou o coelhinho dos fluxo, tá? Espeita, amiga Aí Que coisa cansada dos playboys, festa no apartamento Pra tá na favela é diferente o tratamento, coxa no chão Thaba dó, toma dó, toma dó, toma dóunter Tómala dó, toma dó dó, toma dó dó Tômala dó dó, toma dó dó Tamião, coxa do chão Calma numa favela é diferente o tratamento, coxa no chão Tava, 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 tava dentro A pavela é que ver enganada, todo no chão Tava, 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 t Ai! Aí, pega a referência, mas não copia o tema não, filho da puta É o Tintark, porra